Essa audiência, ela foi motivada por diversas indicações, gestões que ocorreu aqui no plenário dessa casa, com as proposições que foram feitas e mesmo assim com essas proposições ficou muita coisa a ser explicado, né? Dentre elas, como seria a execução dessa ETA, né? E nós convidamos aqui, através de uma convocação, o prefeito, excelente senhor prefeito, a vice, que também é investida no cargo de secretário de infraestrutura, o nosso secretário de saúde, o diretor do DAE e a nossa chefe da vigilância sanitária, para que eles trouxessem algumas explicações para que nós pudéssemos passar para a nossa sociedade. Dentre elas, se existia recursos próprios para fazer essa ETA, que possamos solucionar o problema, para que possamos solucionar o problema, se os recursos seriam advindos de emendas do Estado ou até mesmo do governo federal através da FUNASA. E, graças a Deus, foi explicado ali pela nossa secretária que o recurso será próprio, inclusive já tem esse dinheiro em caixa, e a gente ainda, todavia, tem que colocá-lo no orçamento. Isso é dever da Câmara, isso a gente faz em uma sessão só. Agora, vereador, sai dessa audiência pública, podendo dar a resposta para a população sobre a situação da água aqui do nosso município. Sim, sim. Eu sou muito direto nas minhas questões políticas, né? E a gente tem que entender que, mesmo nós tendo essa saída, né, de fazer essa ETA, que tem os recursos, ela não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Ela tem toda uma programação a seguir, um planejamento, né, ela não é rápida, não vamos iludir ninguém, mas tem que ser feito. Eu não quero, por exemplo, é ter o dissabor de o ano que vem estar aqui falando do mesmo assunto, sem que nada tenha sido feito. Então, eu espero que o prefeito nos atenda, atenda a sociedade autogacense, porque atendendo a nós, atendendo o povo, inicie o mais rápido possível dentro do seu planejamento, dentro do seu cronograma, dentro da sua realidade, o mais rápido possível, né, inicie essas obras para que o ano que vem a gente não tenha o dissabor de estar usando, falando do mesmo assunto e tendo aqui a desagradabilidade de estar vendo e tomando essa água que aí está.